Olá meu nome é José Wellington eu sou aluno do curso de medicina primeiro ciclo da Universidade Federal Sergipe e hoje falar um pouco sobre a osteologia que é a parte introdutória da anatomia vamos lá primeiramente a etimologia a osteologia ela pode ser dividida em duas a gente pode dividir em duas partes né para explicar um pouco ósteo vem do grego ósteo que significa osso e logos né a logia vem do grego logos como todos sabem muita gente sabe significa estudo então o que vamos trabalhar hoje é o estudo sobre o osso humano sobre os ossos né vamos lá primeiramente as características do osso vamos lá como todos sabem o tecido é um aglomerado de células certo e o osso é chamado tecido do ósseo né então ele possui células especializadas que possuem uma matriz intercelular o que significa intercelular entre suas células né é uma matriz orgânica e inorgânica que preenche o espaço intercelular possuem uma intensa atividade metabólica ou seja as mitocôndrias né como é como uma célula intercelular possui mitocôndria que auxiliar na realização dos processos metabólicos né e é um tecido dinâmico ou seja um tecido que como eu já disse ele possui uma intensa atividade metabólica mas também ele cresce tanto em comprimento quanto largura durante uma determinada fase da nossa vida além de outros processos que eu vou explicar mais na frente bom para entender essa parte a gente tem que lembrar do primeiro livro da bíblia cristã qual o nome do primeiro livro é gênesis que significa gênesis formação geração formação certo a célula osteoprogenitora ou osteogênica é a primeira célula é a célula que vai gerar vai gerar as demais células de suma importância do nosso tecido ósseo então ela é que vem vai desencadear esse processo de formação das demais células a célula osteoprogenitora ou osteogênica ela vai gerar primeiramente o osteoblasto e o que é esse osteoblasto né esse osteoblasto ele vai ser responsável pela posição da deposição da matriz orgânica entre os espaços inter celulares ou os espaços que ficam ali entre os osteócitos né e o que é o que esse osteócito o osteócito é o osso propriamente ele vem da maturação do o osteoblasto então o o osteoblasto ele esculpe esse osteócito ele forma formará o osteócito mais na frente e esse osteócito ele tem essa função de manutenção celular né além de enzimática e envolvido em outros processos a principal dele é a manutenção do tecido ósseo diferentemente dessas três primeiras células a gente tem o osteoclasto que diferentemente dessas três primeiras é uma célula multinucleada e ao invés de estar auxiliando na formação ou na manutenção do tecido ósseo ele vai estar envolvido no processo de absorção do cálcio ou seja no consumo desse material ósseo para determinar as atividades que a gente vai explorar lá na frente então vamos sair desse primeiro slide tem com isso na cabeça diferentemente dessas três primeiras células o osteoplasto ele está envolvido no consumo do osso e essas três primeiras estão envolvidas na manutenção e na reposição do tecido ósseo aqui está aqui é uma unidade que a gente vai falar mais na frente que é chamada de ósteo então o osso ele é formado por várias dessas unidades e perifericamente a gente percebe a presença dos osteoblastos que formam os osteócitos que estão na parte mais interna aqui se a gente reparar está vendo aqui um núcleo né o osteoblasto possui um núcleo o osteo é um núcleo mas o osteoclasto é multinucleado né então dá pra ver claramente a diferença nessa imagem de microscópio constituição óssea o osso ele é formado por uma parte orgânica e inorgânica a parte orgânica do osso ela é formada por proteínas principalmente do colágeno tipo 1 que quem vai formar essa parte orgânica é o osteoblasto como já falei anteriormente e essa parte inorgânica ela é formada por água e essas minerais essa parte inorgânica ela também é chamada de hidroxiapatita e como a gente falou aqui essas minerais a gente pode perceber a partir da sua fórmula química né aqui é o cálcio e fósforo então as principais substâncias presente nosso uso na parte inorgânica é o cálcio e o fósforo fósforo como a gente pode ver na sua fórmula química de hidroxiapatita soluções ósseas muito importante né a aplicação dos ossos no nosso cotidiano vamos lá primeiramente sustentação os ossos sustentam os músculos e os músculos como a gente pode ver aqui eles são a base da claro tem o tecido adiposo mas também tem a camada do derme né é a camada mais superficial do nosso corpo a derme claro que a epiderme que era mais especial mas eu digo em relação à visceralidade o urso como como falaremos na frente ele sustenta o músculo que é responsável pela realização dos movimentos os ossos também temos aqui a proteção né então o osso ele protege vários órgãos vitais né a gente tem aqui o crânio que ele é responsável pela proteção do nosso cérebro cerebelo bulbo e também se a gente for parar assim para para olhar direitinho ele serve de sustentação no quesito dos avelos dentários né essas estruturas que são o suporte dos dentes lembrando que dente não é osso além de claro os tem diversas funções por exemplo esses foram os aqui nesses esses como a gente pode dizer buracos né onde a gente tem a passagem de vasos né de nervos então aqui a gente presente o foramento ao muito importante pensar a passagem do nervo mental aqui na mandíbula e aqui a gente tem por exemplo as costas a caixa torácica né que é que protege os pulmões protege o coração né muito importante lembrando que é aqui é um conjunto na de ossos estruturas ossos é tem aqui o manubrio manubrio tem o corpo do externo processo chifoide a gente tem aqui as costelas que são fixadas tanto no manubrio anteriormente e nas vértebras né na parte dorsal e temos a movimentação como eu já falei anteriormente além da sujeitação a gente tem a movimentação e o que é movimentação é simplesmente a atração da parte das extremidades do músculo no osso que faz com que possa possamos fazer os movimentos então o músculo aqui essa parte que a gente chama de a cabeça ou a partir onde ou a partir de fixação né ela se acopa no osso através do tendão que essa parte da extremidade e assim essa extremidade atração no rosto fazendo com que a gente possa se movimentar aqui foi uma curiosidade que eu coloquei que é muito importante né no processo de movimentação do andar né com a caminhada a gente ter a força do atrito né lembrando um pouco dos conceitos de física que a gente só se move porque nosso pé faz uma força contra o chão para trás fazendo com que a gente se movimenta para frente então a força de atrito ela sempre vai estar na mesma direção e sentido do movimento enquanto a força que a gente faz no chão é no sentido oposto da força de atrito outra função super importante é a hematopoiesia reserva de gordura é matou vem de sangue poiesia e produção então como é que se dá esse processo de formação os eritrócitos né do sangue ela é feita a partir de uma estrutura denominada medula osso vermelha que se encontra nas partes extremas nas extremidades do osso que é chamada a epífese né a epífese e a diáfese porque nessas estruturas a gente tem usou o osso esponjoso que essa parte aqui como a gente pode ver diferenciar a partir dessas estruturas aqui essas unidades produtora de sangue que tem uma cor mais avermelhada né então é onde o osso ele é produzido e é maturado para ser usado é para transporte do oxigênio né no portanto nosso corpo e aqui na diáfese que essa parte mais central do osso a gente tem a medula óssea amarela que é aonde se concentra o nosso tecido adiposo ou seja nossa reserva energética né então esse tecido adiposo aqui é o mesmo presente na na cavidade abdominal né só que também está presente no osso porque como falei anteriormente o osso ele tem uma intensa atividade metabólica certo um grande consumo de atp e essa reserva energética gordura nada mais é do que o a glicose né em reserva para ser utilizada em quando ela quando ela for requerida bom aqui a gente tem também outra função sobre importante que é o acúmulo de toxinas né então o osso ele tem hoje a sua pessoa super importante em minimizar os impactos provocados pela pelo uso de medicamentos pelo uso de drogas né então ele aloja essas essas toxinas né e aqui eu achei um exemplo a tetraciclina né até aqui tem um artigo que diz que usa tetraciclina ela pode ter um efeito de descoloramento dos dentes e principalmente aqui a gente pode ver a inibição do crescimento ósseo em crianças então a gente pode ver que é um efeito super negativo dos dessas substâncias no quesito de aqui do crescimento ósseo né em crianças bom aqui eu coloquei uma questãozinha do ano em 2019 que a gente pode ver a importância né do do cálcio e do fosfato em relação a a matriz intercelular né aqui pode ler a poluição radioativa compreender mais de 200 nuclídeos sendo que do ponto de vista de impacto ambiental destacam-se 137 strontz 90 uma contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante a década está aqui é uma história né sobre esses substâncias né aqui é o ponto chave da questão fala dos strontz 90 pode ser como acumulados os órgãos vivos em casais alimentares e em razão da excelência química pode participar do equilíbrio do carbonato e aqui o principal substituir o cálcio em diversos processos biológicos então aqui está dizendo que os strontz 90 pode substituir o cálcio em processos biológicos ou seja nos processos metabólicos do nosso corpo né então ele fala que eu entro na cadeia alimentar como faz parte enquanto tecido humano o strontz 90 será acumulado predominantemente a gente assim a gente tem que o tecido muscular ele precisa muito do cálcio para a relação das contrações né aquela questão da troponina né se liga ao cálcio e realiza a contração mas a principal local local a principal é o lugar onde tem uma grande quantidade de cálcio é no tecido ósseo então mais para certa a letra é né porque o cálcio ele é usado no músculo pronto já no ósseo ele é ele é uma matriz inorgânica muito importante e faz em grande quantidade do nosso organismo a última função aqui é a homeostase mineral né o que é a homeostase mineral é o equilíbrio mineral do nosso corpo né ela compreende duas dois processos a fosfatase ácida e a fosfatase alcalina que é a fosfatase ácida vamos imaginar a situação em que nosso corpo está com hipocalcemia ou seja um baixo nível de cálcio nosso corpo né nosso músculo nas correntes sanguíneas o que a tireoide faz a tireoide ela produz diversos hormônios mas um específico é o pth o paratormônio ela produz paratormônio com qual objetivo esse paratormônio ósseo ele é um hormônio muito importante porque ele induz a ação dos osteoclásticos lembra que os osteoclásticos eles estão relacionados ao consumo ósseo então o ósseo como eu já falei no exato anterior ele é um grande reservatório de cálcio e o cálcio é muito importante a concentração muscular então o que que esse osteoclástico faz ele come o cálcio que tá no osso e joga na corrente sanguínea e vai levar até o o coração né e outros músculos que precisam para fazer contração muscular e o que é a fosfatase alcalina é ela ocasionada quando tem a hipercalcemia ou seja quantidade de cálcio boa no nosso organismo né ou grande quantidade né o que é que a tireoide faz né tireoide ela diversos hormônios que ela induz a produção né além do paratormônio a calcitonina essa calcitonina ela suprime a ação do paratormônio ela inibe a ação do paratormônio se o osteoclasto então não está comendo o osso né eu esse cálcio vai ser depositado naturalmente né então ele possa trazer alcalina ela se refere na deposição de cálcio no osso compacto né então como a gente faz para lembrar de fatos de ácido e alcalina e gente lembra do h2SO4 o ácido sulfúrico se eu colocar o ácido sulfúrico na minha pele vai comer minha pele né vai ficar muito feio vai consumir a pele então ácido lembre de ácido em relação ao consumo uma coisa ácido é uma coisa que consome certo e a falta de alcalina é o contrário da ácida né é a ácido e base né no caso e alcalina você lembra que ao contrário do ácido crescimento ósseo né crescimento ósseo como foi anteriormente o decorre de duas maneiras em relação ao comprimento sua largura sua espessura melhor falando lembrando que o comprimento ele acontece a gente é muito marcado por isso né até uma certa idade né então é uma é uma questão que deixa alguns muito decepcionados né por assim dizer e como é que ela acontece ela acontece em uma estrutura gente chamada limpos área essa ali linha e precisar é uma fiatrose ou seja uma cartilagem alina é e como é que funciona essa limpo e fizeram como é que decorre o crescimento em comprimento você vê que aqui a essa cartilagem ela vai fazer o depósito gosto de de células osteogênicas no nosso no na diáfase do corpo fazendo com que meio que empurre essa parte aqui pra cima e por essa parte aqui pra baixo né então aqui você pode ver a diferença dos ossos com base na produção de osso a partir da linha epifisária né um negócio muito uma coisa muito importante muito interessante é que a gente pode saber quando a pessoa parou de crescer ou não se ela está em fase de crescimento ou não como a gente sabe a partir do aparecimento dessa linha epifisária então se a gente fizer uma radiografia e perceber que não tem essa linha epifisária aqui a linha epifisária quer dizer que a pessoa a pessoa parou de crescer né se aparecer que a pessoa ainda está em fase de crescimento então lembrar que essa linha epifisária ela vai empurrar o osso a diáfase vai empurrar para cima e aqui vai empurrar para baixo fazendo com que o osso a partir do a partir de da matriz proteica inorgânica vai crescendo né nessa aqui na diáfase e aqui também na epifis e aqui a gente tem um crescimento de espessura né que são células osteogênicas no periósteo e endósteo o periósteo é a camada mais externa do osso endósteo é a parte mais interna né então a gente lembra que as células osteogênicas elas são responsáveis pela produção das demais células do osso como os osteoblastos e depois os osteossos são super importantes na produção da matriz intercelular então a gente vê que essas células aqui elas são muito presentes nos ossos no periósteo e como é que se dá esse crescimento de espessura o osso ele é formado por lamela são anéis circunferenciais certo então vamos dizer que aqui é o início né da do osso osso meio fininho como aquele cresce em espessura a partir da criação de uma nova camada chamada de uma nova lamela né até aqui vai crescendo vai crescendo vai crescendo vai crescendo vai crescendo espessura então determinado ponto né é um processo totalmente constante e aqui a gente lembra da epífise né epífise a linha epifisária e a gente percebe que ela está relacionado ao processo de ossificação ou seja na formação do osso né em miúdos e aqui a gente tem o processo de formação do osso a partir da linha epifisária né como é que isso ocorre a gente divide em cinco passos né a zona de repouso que é onde as células os condrossos estão em repouso na caela na na linha epifisária por exemplo a zona de proliferação o que é proliferar proliferar multiplicar né então essa zona de proliferação é quando os condrossos se multiplicam e ficam alinhadinhos zona de cartilagem hipertrófica que é o que é hipertrofia né aumentar né então os condrossos hipertrofinhos ou seja aumento de tamanho 4ª zona de cartilagem calcificada que é onde há uma apoptose ou seja uma morte celular dos condrossos e uma eventual mineralização e a zona de ossificação e a zona de ossificação que é onde a partir da apoptose dos condrossos há um depósito de células osteogêneas que ocupam espaços vazios desses condrossos e inicia o processo de osteogêneas né lembrando que é quase simultaneamente mineralização né apoptose e ossificação aqui eu coloquei uma imagem muito legalzinha que dá para entender esse processo né aqui a gente tem os condrossos os condrossos em repouso e aqui a gente já tem a zona de proliferação que é onde os condrossos eles ficam eles multiplicam e ficam alinhados né então a gente vê aqui mas tem uma menor quantidade e aqui já tem uma quantidade maior e estão todos enfileirados depois a gente vê a zona hipertrófica né que é onde os condrossos eles ficam maiores aqui o tamanho que tá grande eles estão alinhados e estão maiores né vê se vê a diferença você vê a diferença certo e depois a gente tem a zona de cartilagem calcificada né que os condrossos vão morrendo a zona de apoptose com os condrossos e deixam espaços brancos aqui vazios para quem ocupar depois as células osteogênicas aqui e a partir daí elas vão gerando os osteoblastos os osteoblastos vão gerando os osteossos e assim sucessivamente e há uma questão que eu falei anteriormente que foi o osteo né ele é uma unidade uma são agrupamentos né que formam o osso então o osso é formado por várias unidades dessa vários osteons né e que tem dentro desse osteo não fosse a célula de uma célula né podemos dizer assim esses agrupamentos chamados ósseos eles vão ter estruturas presentes importantíssimas né então o que é que tem dentro desse osteo a gente tem aqui aqui os osteoblastos de fora para dentro né os osteoblastos eventualmente a gente tem um osteoclasto para fazer o consumo de material ósseo e a gente vê aqui gente é o osteoblasto ele tem ele tem o papel de fazer o depósito daquela matriz proteica né que é principalmente colágeno tipo 1 que é que vai ocupar o espaço do osso em si junto com a matéria a matriz inorgânica e aqui a gente tem os osteócitos que são os osteoblastos só que amadurecidos né e vão compor o conteúdo ósseo aqui a gente tem o canal medular que ali é a passagem de vasos e nervos né que pode ser que podem ser visto principalmente nessa figura aqui que é a figura que eu peguei do livro van der graaf muito boa que dá para a gente ver realmente como a composição do material ósseo então aqui a gente vê vários os osteos tá certo e esses ósseos aqui eles são formados dessa dessa para essa visão dá para ver aqui especificamente os osteócitos né e a gente tem uma cultura muito importante que são as lamelas né as lamelas são esses essas essas é esses anéis né concêntricos ao redor do canal medular então aqui a gente tem o canal medular onde é a passagem dos vazios mesmo né ou seja a artéria da vênula né ou seja a pequena artéria e a veia pequena né pequenininha e cada osteócitos desse aqui ele vai se comunicar entre si através dos canalícos né que vão passar os nutrientes entre os osteócitos e etc a gente tem aqui uma diferença a partir da da nome na anatômica a gente teve a abolição de epônimos né epônimos são aquelas nome nome de estruturas que tem que não especificam diretamente uma estrutura óssea ou seja por exemplo a gente tem aqui os canais perfurantes que antigamente era chamado de canais de voxman voxman aliás esse canal de voxman ele especifica o que pra gente nada né mas canais perfurantes a gente pode entender a estrutura a partir do seu nome então a gente tem aqui os canais perfurantes e o canal central né esse canal perfurante a gente é importante saber que ele ele atravessa o osso e ele comunica o periósteo ou seja a camada mais externa até as camadas mais internas e já o canal central ele percorre o osso verticalmente certo nutrindo osso verticalmente e aqui a gente tem o canal perfurante é passando pelo osso horizontalmente tá lembrando aqui a gente tem epífise do osso e a gente tem aqui a diáfise lembrar desses nomes que é muito importante também aqui tem outra imagem legal que a gente dá pra ver que é um epônimo né que o canal medula antes era chamado de canal de ravers né e hoje é canal canal medular assim e aqui tem o osso ponjoso osso ponjoso é aquele osso que é muito presente na epífise dos ossos então muito relacionados a produção a medula óssea vermelha né lembrando que essa parte fazendo diferenciação né que o osso ponjoso ele ele é presente em todo o osso só que menor quantidade na diáfise maior quantidade na epífise relacionado em a produção de sangue e o osso compacto é muito presente na diáfise que é onde a gente vai ter o predomínio da do osso em si né que é os ósteos né então as horas estão muito precisam nosso estão presenciando nosso compacto e os ponjoso formado principalmente pela medula óssea vermelha e agora a gente fala um pouco sobre doenças relacionadas doenças do osso né relacionadas ao tecido ósseo a mais importante na verdade a mais importante né que mais a gente acomete é mais famosa é a osteoporose e o que essa osteoporose a osteoporose é a perda da densidade óssea né que pode ocorrer de forma precoce muito rápido pode ocorrer de forma lenta durante a vida do indivíduo né e essa perda de densidade óssea ela leva a mais suscetibilidade a fraturas porque você perde os perda de densidade fica mais fácil de quebrar ela é precedida por um quadro de osteopenia o que é a osteopenia é a desmineralização do tecido ósseo então o osso ele vai perdendo assim uma densidade vai perdendo né uma conjuntura até entrar nesse quadro triste de osteoporose que é a gente pode perceber aqui é a gente vê que ele perde massa né ele perde sua estrutura sua forma a gente tem osteoporose tipo 1 e tipo 2 independente de osteoporose tipo 1 e tipo 2 a gente tem é os principais tipos de fraturas né que eu comento pessoas que têm osteoporose de maneira geral que é do colo do fêmea que eu vou mostrar metacarpos né que eles são os ossos da mão em que as falanges se articulam a gente tem um rádio né que é o que é o osso da nossa antebraça que se articula com o carpo único que se articula com o carpo e tem os copos vertebrais que são as vértebras né em si a osteoporose tipo 1 o que acontece na osteoporose tipo 1 ela ela comete principalmente mulheres pós menopausa ou seja acima de 55 anos a menopausa ela vai depende de cada mulher né mas dizem alguns livros dizem que é de 40 a 50 anos 45 a 55 e 40 a 60 mas essa média aí que acontece quando a mulher passa da menopausa há uma queda brusca de estrógeno estrógeno é um hormônio produzido pelos ovários né então esse estrógeno ele estrógeno ele diminui o paratormônio ele é que lembra que paratormônio ele é induzido pela tireoide mas ele também é induzido pelo estrógeno estrógeno ou aliás ele é produzido pela tireoide tireoide e ele é controlado né quem regula a ação dele no organismo é o estrógeno então estrógeno ele inibe a ação do paratormônio quando esse estrógeno ele cai não tem ninguém para segurar o paratormônio então o paratormônio ele agora tá solto né então ele vai vai a sua ação vai ser muito mais recorrente e esse paratormônio que ele faz lembra que ele induz ele faz com que os osteoclastos eles comam o osso para jogar no sangue então é isso que ele vai fazer o pth como ele tá muito alto ele vai induzir a fosfatase ácida a ácida comer osso osteoclastos que é o que é uma célula tecido ósseo mutuniculada diferente das três primeiras que a gente falou o que é que isso faz o que é que isso decorre né vai decorrer o que o aumento da suscetibilidade a fraturas então como eu já falei anteriormente qual é a principal a principal finalidade da osteoporose né é fazer com que aquele indivíduo sofra mais fraturas né é o principal causa da é uma das principais causas aí da do das emergências né dos hospitais das clínicas a queda de idoso né vai ser é caiu né se escorrego escorregou vai apoiar a mão no chão aí tem uma fratura de rádio né então muito recorrente lembrando que não é porque o né porque o estrógeno caiu para tomar no mentor que poxa eu vou ter uma osteoporose elevadíssima não tem os fatores de risco que piora a situação como por exemplo a diabetes tipo 2 que é amelitos né que é diferente da insípidos é uma doença que é provocada pela nossa nossos hábitos alimentares nossos tipos de vida né não é uma doença autoimune e outras doenças né que que interfere na absorção do cálcio e vitamina D para o intestino vitamina D né a gente super importante né é o sol né tomar sol né gente que não tomar sol direito a gente não tem uma 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 eficiente absorção de cálcio cálcio né pela deficiência da vitamina D é muito importante para nosso osso absorver o cálcio e as alimentares de vida por exemplo essa pessoa que usa drogas que é tabagista né provavelmente ou por exemplo como muitos alimentos que tem a ausência de cálcio provavelmente ela vai desenvolver um quadro de osteoporose vai piorar o quadro de osteoporose com o decorrer dos anos e a osteoporose tipo 2 é o tipo de osteoporose que acomete homens e mulheres lembra que a osteoporose tipo 1 ela tá relacionada a queda do estrógeno então então homens não são né afetados né para osteoporose tipo 1 os homens eles sofrem osteoporose tipo 2 né que ela é decorrente do processo de envelhecimento ou seja deficiência crônica de cálcio no osso então processo meio que normal né a pessoa envelhecendo tem uma baixa absorção de cálcio de vitamina D né e igualmente a osteoporose tipo 1 ela vai interferir na absorção de cálcio vitamina a absorção de cálcio vitamina D elas podem agravar a essa perda de massa óssea naquele sentido né se a pessoa ingerir pouco cálcio tomar pouco sol ou tiver algum distúrbio alguma doença relacionada a absorção deles deles ou tiver diabetes ou tiver uma dieta totalmente pobre em cálcio né ou for fumante ou fazer o uso de drogas ela vai piorar o quadro dela futuramente então é isso e aqui a gente tem uma figurinha que representa bem né o que acontece na 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 clínica né nas emergências uma idosa aqui escorrega se desequilibra ela tem uma fratura aqui no processo tilóide né aqui a gente tem o rádio E1 né e essa queda aqui é chamada fratura de colis tem fratura de smith fratura de colis ela é uma fratura que acomete essa parte aqui mais distal do rádio né lembrando que aqui é o rádio e aqui é a 1 né como é que eu sei que aqui é o rádio é que todo rádio tem o que tem uma antena né tem uma polegar como se fosse uma antena antena e aqui é um rádio então muito recorrente está para o tipo 1 está para o tipo 2 que a gente tem mas é corrente é fratura de colo de fêmur certo aqui a gente tem cabeça do fêmur a gente tem aqui a face articular da cabeça do fêmur e tem aqui o acetábulo né que é cartelagem hialina e que é o colo toda a estrutura anatômica que tem a cabeça geralmente tem o colo mandíbula tem a cabeça da mandíbula e o colo da mandíbula e aqui a gente tem só fratura né muito recorrente também é isso muito obrigado